É isso aí, Márcio, beleza? Tá certinho o que você fez aí, agora faz a parte da subida, que é a quadrada que você já fez aqui, né? Agora subida, Dó, Dó com sétima, Fá maior, Fá menor, beleza? Leva uma vez aqui, você vem junto, ó, 2 por 4, 3, 4 e... De novo, Dó, Dó com sétima, Fá maior, Fá menor, Dó, beleza? Aí você fez esse exercício aí, vou passar o próximo aí, no próximo vídeo, aí precisa juntar as duas sequências, quadrada e subida, beleza? Valeu, valeu!